E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, estamos de volta com mais um vídeo de Blades and Wings. E pessoal, chegamos aí a quantidade necessária para passar para o sétimo Advance. Estamos aqui com 120 Boss e vamos descobrir, né? Porque quando eu pular aqui para o sétimo, vou ver se vai ter o nono lá em cima, que dá para ver se vai ter o nono ou não. E eu não sei, esse vídeo vai ser bem simples, não vai ter muita coisa, por quê? Porque o Blades não está tendo item, peraí aqui, esses itens não estão dropando, esses itens T5, esses aqui T6, não estão dropando, não tem como eu usar o Advance neles. Então vai ser mais uma troca de Advance mesmo, tá vendo? Eu não tenho. Eu tenho T4, T3, T1, T2, T5. Aí T5, off-hand, acho que não tem a Weapon T5, né? Então assim, não está dropando, aqui é a Weapon que eu não tenho, o off eu tenho, T5 já. Então, a gente vai passar para o próximo e vai esperar o Blades lançar alguma atualização que vai vir, né? Porque de Flawx só tem até o T5, é Flawx e o Advance 5, os Boss. Tanto que todo mundo mata os mesmos Boss, o Advance 6 e o Advance 7. E aqui o máximo que ele dropa é T5. Entendeu? Então, vamos lá passar para o próximo Advance e vamos ver se vai ter o oitavo ou não, né? Vamos matar o Boss aí. Uma coisa eu sei, eu vou ganhar esses itens aqui, talvez ajude em alguma coisa. Vamos lá. Esse Boss aqui é fácil, é um tapa nele, ele cai. Não, esse aqui foi mais de um tapa, hein? Ó, foi uns 2, 3 tapa. Tá falando que eu ganhei uma runa. Olha o nível de bug do jogo, hein? O nível de... Você vê que eles não estão preparados com o Flawx, esses Advance novos. Ó, o Pullin. E tem o nono, ah lá, o nono é Godly. O nono é Godly. E agora 120 Boss, do mesmo jeito. Parece que liberou alguma coisa aqui. Vamos dar um pouquinho de Estado. Vamos dar um pouquinho de ataque. Upgrade. Top. E aqui não, aqui é nada, nada demais aqui. É, então vamos lá. Aqui não vai mudar nada, eu tenho certeza disso. Ó, mesma coisa. Aqui no Enhan, se vamos ver. Se mudou alguma coisa. Não, não vai mudar. Tem que esperar começar a dropar. E... Deixa eu ver aqui. No Akin, se mudou. Vamos ver as coisas de Flawx. Se muda alguma coisa ou não. Aqui tá a mesma coisa. E no final das contas. Não muda nada. Você só passa de Advance. Deixa eu ver aqui o Rank. Aqui não tem ninguém oitavo Advance ainda. E não atualizou que eu tô sétimo ainda também. Ah, vamos usar o negócio de... Que me dá, né? Que tem Flawx Energia. Que eu upo um level já. Aí upo um level. E é isso aí. Vítima. Só isso. É... Tudo de Advance é só isso aí. 120 boss. Vamos comparar o pessoal aqui, ó. Eu tô... No sétimo de Advance agora. O nono vai ser Godless. Ele deu pra ver lá, né? E eu tô com... Vamos ver. A pessoa que mais tem... Que mais tem o... O companion dele, né? O Aegis. Evoluída. Eu acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver. 63t6. 64t6. T6. T5, 4... 16. É, ele tá... A Tenebra aqui tá mais evoluída. A Tenebra tá... Com a Aegis dela... Na metade. Pra ir pro T7. Esse cara também tá bem evoluído, ó. Ele tá quase T6. Falta bem pouquinho. Deixa eu ver. Eu que eu não lembro qual que eu tô. Eu tô T6, 30 mil. É, eu tô... Tão quase igual... O... A Tenebra. E pra poder aumentar é só matar boss. Mata boss e vai aumentando o level desse aqui. Vamos ver o status como é que ficou. Aumentou bastante. Tava... 109 foi pra... Aqui, ó. 2, 209 foi pra 232. Beleza. Pessoal, o vídeo é curtaço. É só isso mesmo. Eu só mostrando... O... O... O novo Advance. Nada mudou. Não mudou nada. Só mudou o númerozinho aqui. E que vai deixar eu continuar upando, né? O level. Porque eu não conseguia upar mais. Porque eu tinha chegado na barreira do... No limite do Advance. E é isso aí. Então, 301. Upa, bem rápido esse tipo de level. Mas... Vamos ver o que o jogo vai trazer pra gente no futuro. Eu acho que... No futuro eles vão... Dar mais... Mais... Valor, não. Como é que fala? Vai preocupar mais com o Flux. Vai dar mais atenção. E vai dar pra subir bastante status devido ao Flux. Pessoal, deixa o gostei. Se inscreva no canal. Valeu e falou.